Oi amor! Você quer um garoto? Não, 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 não! A partir das três, das três. Mostra os convidados da Like House. É, então, eu ia só contar que é meia-noite e dez, eu estava de pijama. Não, eu não estou de pijama. Eu, tá. Dá um link no lookinho, juro, um lookinho assim. Tá lindo, deixa eu mostrar, peraí, vira aí. Não, lookinho de respeito. Nossa, que bundona. Tá, enfim, e eu de pijama? Azul. Azul. A Mari também estava de pijama já. Eu estava de Vitão. Tá sempre de Vitão. Enfim, galera, tava lá deitada no sofá e do nada chega dois caras que eu nunca vi na vida, eu não sei nem quem são. O que é seu nome? Eu não te conheço, moço. Não sou meu nome. Não, eu não te conheço. Eu não sei nem quem você é. O que você está fazendo na minha casa? Vaginos. Vaginos, como sempre. Te apresentando. E esse aqui que eu também nunca vi na vida. João Ferreira hoje, irmão. João Ferreira não. João Ferreira não. Oh, José do Brasil. Yeah, thank you. Não quero mais, bro. Já que estamos nessa vibe meio gringa, no cameras, a gente vai entrar no amigo hoje. Banjar. É isso mesmo, produção. Eu quero uma namorada pro João Ferreira. Quero. Pode namorado também? Ai, vai dele? Pode. Ai, eu quero namorado. Tá bom. Namorado por favor. Bem bombado. Tô durento. Eu tenho pena de aceitar. Eu tenho pena. Por que pena? É puro golpe isso aqui. Esqueça, papai. Vamos dar golpe no amigo? Tu tá sentindo esse cheiro? Você peidou? De golpe. Ah, que susto. Você peidou. Enfim, vamos gravar o amigo. A sensação é muito forte. E é isso. Vamos gravar. Beijo, família. Quando tiver duas minas, ele vai entrar pra dar golpe comigo. Oi. Tudo bom? Perdão, não posso falar. Tudo bem? Fica aqui na frente, amor. É que eu sou tímido. Desculpa. Oi. Qual é o seu nome? Eu ganhei de você. Nina, João e Beli. A gente tá aqui com o João Ferreira. Nossa, ela parece a Kawana. Verdade. Você conhece a Kawana? Parece ela. Isso aí. Enfim. Tá bom. Desculpa. Ele tá solteiro. A gente queria saber se você quer trocar uma ideia, namorar com ele. Caraquezinho, por favor. Quer? Eu sei passar. Yes. Primeiro check. Calma aí. Eu sei passar. Eu sei cozinhar. Eu sei fazer estrogonofe. Você é louco. Você quer mais o quê? Esqueça, papai. Sabe dançar. Sabe cantar? Você quer que eu te ensine a dançar TikTok? O pai é? Esqueça. Que bosta. Sei cantar. Você quer cantar? Faz uma seranata pra ela. I got you. I am. Thank you, Brazil. Tchau. Passa o Insta, então. Eu não tenho Instagram. Ah, tá bom. Obrigado, amor. Bem-vindo. Então vamos namorar assim, um dia não se encontra, vai. Ó, eu gosto assim. Homem de cabelo longo, que dá pra puxar assim. Oi, amor. Tic-toc. Ai, amor, nada. Deixa eu te falar, mano. Tipo assim, dia 12 do ano que vem, tá chegando, tá ligado? E eu não queria passar sozinho, queria saber se você podia fazer companhia pra mim. Tá bom, então. É... É... Você quer namorar meu amigo? Você não tem bapho, né? Não tem. Ah, então tá perfeito. De onde você é? Agora ela vai explicar o que que tá acontecendo. São Paulo. São Paulo? Ah, São Paulo. Isso, cara. A gente é de São Paulo também. Você quer namorar meu amigo? Ó, eu tenho caixa em condomínio. Rundie over. E aí, beleza? Não tem problema, tá ligado? Se você não quiser ir, eu vou por você. Hum. Ele ir pra Uber. Você mora onde em São Paulo? Mano, só que eu sou um pouco... Nossa. Eu não gosto de namorado lerdo. Tchau. Oi, amor. Ah, não gostei. Dá um beijinho. Quer um beijinho? Eu acho que eu te vi no Tik Tok. Quem? Qual dos três? Eu vi alguém parecendo com você no Tik Tok. Com qual dos três? É normal que minha cara é padrão. Not for you? É namorado pra mim ou pra você, irmão. Ele mandou um beijinho, né? Você já quer me talaricar. Mandou um beijinho? Sim. Vamos, eu e você e ele. Beijo, amor. Beijo. Mas você nem pediu o cara na moto? Não. Tem que ser mulher, gente. Só tá parecendo um homem. Escolhe uma música pra ela cantar. Vai. Eu não entendo. Escolhe uma música. Escolhe uma música pra mim. E a música? E a Lady Gaga. Lady Gaga. É, tá. Sabia uma, bro? Olha, a gente não sou brasileiro. É isso, tem? É isso, tem? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Me arrepiou! 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 Me arrepiou bem de cu! Meu menino tá muito grato! Isso é, like, House Brasil. Mais uma, mais uma, mais uma. Se vocês namorarem, ela pode casar no casamento. Ele é gringo. Ok. Ele entendeu? Ele falou ok. Ok, é você, bro. It's my boyfriend. Oh, gostei do cabelo. Brasil. São Paulo. Neymar. Carnaval. Oh, meu Deus! I'm from London. London? Oh, shit. Shit? Fala pra mim. Ele quer um green card. Londres não dá green card. Fala pra mim. Mentira que vocês são de São Paulo. Ah, mas tô mandando teu cu. Tô esforçando meu inglês aqui. Tá, mas você quer namorar com ele? Caralho, você canta muito, mano. Obrigada. Peraí pra cantar mais uma, que eu gosto. Mais uma, mais uma, mais uma. Não, canta outra. Escolhe. Escolhe qual. Ah, não sei, Jack. Você mais gostar de cantar. Aí tem aquela... Ah. Everyone is looking out. I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your hello. You know you're my saving... Nossa, vamos agora. Vamos cantar agora eu e tu. Agora quem é que não é que canta? A gente vai cantar eu e ele. Vai. I'm so funny how. I'm so saving. Vem. Vem. Você vai cantar comigo? Nós cantamos melhor, né? A gente cantar melhor que ela. Nunca desliga. Prazer, amor. Beijo. Vocês são da onde? São Paulo. São do Tucuruvi. Que? Eu sou da Saúde. Estamos pertinho. Eu sou da Saúde também agora. Ele vai morar contigo, né? Vocês estão namorando. É. Você mora com quem? Sozinho. Ah. Tem cama de solteira ou de casal? Tem cama de mista. Tá meio bagunçada, tá? Mas eu acho que dá pra você ver. Ah, eu gosto de LED. Gostei. Topo. Fechou. Fechou então, vida. Viu? Beijo. Muito bom. Eu tô procurando uma mulher, mas tá difícil. Pelo menos eu achei um homem de peruca. Gato também. Hello. I am not in English. What? Ah. Você, eu... What? Ah, não sei. É espanhol. Não vou desenrolar, não. Olha como é taxa esse. Pera, gente. What language is... In English. Buenas noites. Where are you Portuguese? I'm from Brazil. Yeah. We're from Argentina. Isabel. Vai desenrolar aí. Não desenrola não, mano. Eu tento. É... Namolado. Eu, você, dois filhos, um cachorro e... Pana não. Ok. Do you want a boyfriend? Uh... Uh... No, 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 no. Outra question. Outra question. Uh... Do you have a boyfriend? I threw you. True. Do you have a boyfriend? I don't. No? Do you wanna? But how old is he? Uh... Ninety. 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 Uh... Ninety. 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 Lifestyle. I'm fifteen. I can't... Oh my God. Uh... I'm so sorry. I'm so sorry, okay? Uh... Go to school. Bye bye... Let's go, baby. Let's go, baby, money, money, money. Uhuuu. Oh yeah. Oh yeah. Uhuu. Que que e aere... Meu Deus, que que e aere. Oi amor Gente, não acreditamos Tem como você ligar a luz pra gente ver seu rosto? Tem Tá bom Você peidou? Você peidou? Não, é porque a cama, calma Ah tá Gente, como faz que eu tô um pouco descabelada Tá mais bico Eu sou apaixonado, você acredita? Ai que bonitinha Oi minha linda, tudo bom? Que lindinha Tira um print já Vou tirar Obrigado De onde você é? Deixa eu não sei o que fala, tô tremendo É o frio De onde você é amor? Eu sou da Bahia e vocês? A gente é de São Paulo Nossa, tu tava falando ontem que queria conhecer a Bahia Eu sou de vocês Sério, meu sonho ir pra Salvador Ele queria ir pra Salvador esses dias Tava até falando que o sonho dele era namorar uma baiana Sério? Sério É que ele tá carente, ele precisa de uma namorada Você não quer tirar? Meu Deus do céu Eu não sei se esconder, velho Você não quer tirar? Sim ou não? Quer namorar com ele? Você não quer tirar minha carência? Não gente, porque eu sou muito iludida Ou seja, vou só Eu acho que eu acho que vocês duas, gente Nós três? É Quê? Desculpa, mas eu acho que vocês três Vida, vida, deixa eu te falar uma coisa Você está achando errado É a gente que nasceu pra ser juntos Eu não quero elas Eu quero você Eu odeio com aquela ilusão, cara Ilusão nada, é verdade Faz uma serenata pra ela, vamos lá Meu Deus, gente Vem, eu não sei o que é esconder o que você tá falando Escuta, escuta É, antes de tudo Eu acho que eu acredito no destino Não é à toa que você tá nessa ligação Não é à toa que você apareceu pra mim E logo ontem que eu tava falando de Bahia Então, tipo Eu acredito muito Você acredita no destino? Acredito Você acredita, amor, à primeira vista? Não, não acredito Não vai acreditar de você Eu acredito Então, por isso eu pedi pra você ligar a luz E precisa ligar a luz de novo Pode deixar claro que eu quero você Pelo sol dobrado Já tá todo bagunçado O seu cheiro no meu quarto Tá de brincar É isso, vida Beijão E é isso aí, rapaziada Beijo, amor Deixa o like, xará Deixa o like Se inscreve no canal Na descrição do teu canal De todo mundo também Se inscreve no canal Tamo junto, é nóis Desculpa, eu sou meio besta Leva na brincadeira Nossa, nós portuguesa Do nada, Rotoque Beijo Bora